Olá, para iniciar o Calc, pressione Iniciar todos os programas BR Office, BR Office Calc. Para formatar uma página, clique na barra de menu Formatar Página. Dentre as abas, você terá o Organizador, Página, que define layout e formato de numeração de papel, Borda, que define as opções e a disposição da linha e estilo, Plano de fundo, que define a cor ou a figura de plano de fundo, o Cabeçalho, onde é feita a formatação de margens, espaçamento e altura da página, bem como no rodapé, e na planilha, você pode definir a ordem de impressão, o número da primeira página e a escala da página. Para pesquisar textos, basta clicar em Editar, Localizar e Substituir, ou Ctrl F. Digite o texto pelo qual você deseja procurar, ou selecione Um Pesquisa na lista anterior. Selecione as células que serão formatadas, clique em Formatar, Células. Para formatar números, clique na aba Números. Clique em Fonte e efeitos de fonte para a formatação de texto. Clique em Plano de fundo para alterar as cores da célula ou página. Para criar e ou formatar cabeçalhos e rodapés, clique em Editar, Cabeçalhos e Rodapés. Na primeira aba Cabeçalho, são disponibilizadas ferramentas para a configuração do cabeçalho e da planilha. A área do cabeçalho é dividida em três partes, a área esquerda, a área central e a área direita. Digite o Cabeçalho nas áreas de acordo com o posicionamento desejado. A segunda aba Rodapé também é dividida em três partes, a área esquerda, a área central e a área direita. Digite o texto do Rodapé nas áreas de acordo com o posicionamento desejado. Após a configuração, clique no botão OK. Para realizar o auto-preenchimento, selecione a célula origem, que possui o conteúdo a ser copiado, e a célula destino. Clique em Editar, Preencher, Séries. Por exemplo, se você inserir janeiro na primeira célula, a série é completada utilizando a lista definida em Ferramentas. Para limpar formatos ou conteúdo de células, selecione a célula ou intervalo e clique em Editar, Excluir conteúdo. Selecione as opções desejadas na caixa e clique OK. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL